Rapaziada, essa aqui é a minha nova Airsoft, mano. Isso mesmo. Hoje eu vou treinar com ela pra vocês verem o quanto ela é boa e o quanto eu sou agradecido por ter ela, velho. Na moral, tem muita história essa Airsoft aqui e hoje eu quero atirar naqueles alvos ali, ó, com ela. Se liga. São vários alvos. Uma bexiga ali, outra bexiga aqui. Ela vai dando uns cortes, tá? Entre uma bexiga e outra, mais ou menos. Ó, tem outra bexiga aqui, uma lá em cima, a outra tá bem aqui, outra lá em cima. Aqui tem mais bexiga, mais ali, ali e a última é aquela roxa bem ali no final, que no caso é essa aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte, mano, o começo desse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser eu só pegando minha nova Airsoft e atirando, tá ligado? Vai ser eu explicando um pouquinho mais sobre essa arma aqui. Mano, essa arma aqui, rapaziada, é muito antiga. Pra quem conhece o quadro Caçadores de Lendas do Rê, mano, essa foi uma das primeiras armas usadas no Caçadores de Lendas. Pra quem não entende, essa aqui é uma Scar. Mano, ela, pra você entrar num lugar mais fechado, ela tira a coronha aqui, onde você coloca com o ombro, e você entra mais praticamente, mais juntinho do corpo, tá ligado? Mano, eu curto usar ela assim, ela fica bem mais da hora, bem mais bonita. Ela tem duas miras, essa que vai na frente, essa aqui atrás. Mano, você tem que passar nesse buraquinho aqui, ó. Mano, é muito pequenininho, você tem que enxergar essa mira aqui na frente, que é um pouquinho maior, tá ligado? Essa pontinha aqui. Aí você tem a mira precisa dela, certinha. Mano, essa arma aqui, nas antigas, esses caras aqui, rapaziada, era todinha preta. O Renato, pra deixar ela mais real ainda, ele pintou ela de bege com uns detalhezinhos pretos. Esses detalhes pretos que vocês estão vendo aqui, é da arma real, e ela era toda bege. Poxa! Eita, que grande você, eu tô falando. Vai, vai. E, rapaziada, pra arma ficar mais real ainda, o Renato pintou ela toda de bege, e deixou ela com os detalhes todos pretos, tá ligado? E, velho, ficou muito, mas muito parecida aos jogos, tudo, mano. Até, mano, na vida real ficou muito louca. Só que depois ele fez uma homenagem pra mim, mano, ele fez essa arma, esse desenho, em minha homenagem, por quê? Mano, eu sou um cara que gosta de todo tipo de cor, eu sou um cara colorido, eu não tenho cor fixa. Então, mano, essa arma, quando ele... Tem, sim! Qual? Hoje. É, hoje é a minha cor que eu gosto. É, hoje é o rosinho, o rosinho é pedromina. Só que, tipo assim... Pedromina, sei lá como fala. Pode ver que essa arma não caracteriza eu? É, mano, é massa. É, realmente, eu tava na época que eu lembro de vocês terem feito isso aqui. Sim. Essa, mano, tem uns quatro anos essa Airsoft? Tem, velho. Tem, né? E, rapaziada, pra quem não achou o vídeo, mano, que é esse vídeo aqui, né, editor? Você tá colocando um vídeo que tá aparecendo aqui. Aqui, viu, James, ó? Bem aqui. Mano, o James deixou aí pra vocês o vídeo que o Renato me deu essa arma, foi uma grande surpresa pra mim, e no dia eu fiquei muito feliz, mano. Agora chega de enrolação, porque eu já enrolei demais, já expliquei sobre a arma, já expliquei o valor sentimental que ela tem pra mim, não uma mera arma que você tá vendo aí de Airsoft, como se fosse qualquer uma que eu tivesse comprado, tá ligado? Foi uma arma, tipo, de presente, uma arma ganhada, e uma arma que eu vou guardar, tipo, no meu quarto, vou deixar de decoração. Legal, hein, mano? Eu não vou usar muito, porque o Renato sabe o tanto de valor sentimental que ela tem pra mim, o Thiago sabe também que é dos caçadores de lenda. Mano, essa arma aqui... É na hora que o Renato falava assim, qual arma você vai? Eu falava, a Scar, a Scar. Essa arma aqui eu sempre ia. Mano, então... 400 tá mudando agora. Tá bom. O canal muda até a Concepção, né? É brincadeira. Mano, é o seguinte, que eu vou mostrar no começo do vídeo pra vocês, eu montei um obstáculo com várias bexigas aqui, pra mim ir atirando em cada uma e ver o... Fazer um teste. Com a pontaria eu sou bom, com a minha nova arma, com a minha escarca. Então, mano, eu vou fazer esse teste agora e tomara que eu seja bem. Tem 10 bexigas aqui. 10 bexiguinhas? E eu vou tentar... Ih, uma estourou. Tem 9 bexigas aqui. São tão mal bexigas aqui. E eu vou tentar fazer isso rápido demais e depois eu vou ver quem quiser. Eu vou cronometrar pra você. Demorou. Fechou? Fechou, fechou. É quantos segundos pra fazer isso? Mano, sei lá, tem que ser um... Menos de 30. Menos de 100 segundos. Então vai. 3, 2, 1, já! Cronometragem aqui, ó. Acelerado ele engatilhou. Eita, não estourou. Estourou. Bora, bora, bora. Olha, bora. Aê! Bora, moleque. Vamos, 30 segundos. Isso, vai, ó, mano. Vamos, 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 vai, 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 vai. E, vai, 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 20 segundos, Léo. 25, Léo. Ih, para o tempo, para o tempo, para o tempo. Parou, parou, parou. Aê, parou. Aê, parou. Parou? Pode parar. Deu 40 segundos. 40 segundos. Que um minutinho foi porque ainda não tinha murchado. Foi bom. Foi um bom tempo. Foi um bom tempo. Acabou a munição. Deixa eu ver essa arma aí. Quer descer? Eu quero, cara. Não, demorou, ó. Eu fiz em 42 segundos. Tá. Recarrega ela, boquinha. Vou deixar você aí. É mesmo? Olha lá. Ela é boa, mano? É boa. E aí, negão, o que você achou da Airsoft? Na moral, eu achei nervosa. Ti, o que você achou de verdade? Ah, eu achei ela bonita, mano. Ela não é tão ágil. Vou ser bem sincero. Você tem que ir um de cada vez. Isso. E essa Airsoft, vou falar uma coisa para você. Ela não engatilha aqui. É, por baixo, não. É que eu não entendo muito de Airsoft, rapaziada. Mas o que eu entendo é que ela é a mola e ela cabe pouca bolinha dentro do carregador dela. O que acontece? Você vai atirando, carrega uma por vez, sobe uma bolinha. E se você abaixa a ponta dela, a bolinha cai antes de você dar o disparo. Ou seja, quando as bexigas estavam meio que abaixo ali, eu disparava ali e a bolinha saía antes, antes de eu apertar, tá ligado? Tiago, para de soar as bexigas. Bom, gente, a produção é feita na hora, a base do sopro. Está carregando aí já, Boco? Enchi o pente. Ô, Boco, você é mancada. Essa arma eu tenho um valor sentimental. Eu acho que você não colocou a bolinha dentro. É o erro. Aonde você fala? Tira. É que ela é complicadinha de usar. Tira a coisa. Ó, tem que abaixar isso aqui. É por isso que eu vou até mostrar para vocês o porquê que acaba a bolinha rápido. Tem que carregar ela assim, ó. Está vendo, ó? Olha as bolinhas caindo, ó. Ah, ela é semi-manual. É, é tudo manual. Aí você tem que colocar essas bolinhas até aqui embaixo. Tem um buraquinho aqui que ela vai caindo. Vai mexendo e ela vai subindo, entendeu? Entendi. Bom, vai preparando a arma aí. Entendeu agora como funciona? Entendi. Aí você colocou bastante bolinhas, está vendo? Aham, mas e a hora que ia acabar essas daqui? Aí você tem que tirar o carregador e fazer isso de novo, entendeu? Aí você puxa aqui e fica sacoagando. Isso. Entendeu? Entendeu. Vamos preparar? É, só vou colocar uma aqui e vou colocar outra ali. Top. Bom, coloquei uma aqui. Essa aqui era a 10 que eu tinha estourado, ó. Vazou. Colocou uma aí, tio? É, vou colocar uma aqui, ó. Aí é bom, hein? É. É, mas você não quer parar aqui? Vamos ver. Achou top, Boca? Sim. Estou... Vou baixar na mira dela. Calibrando? Pronto, tudo pronto. Tudo pronto. Pô, tá louco. Acabou, acabou. Não, aí você tem que tirar... Boquinha. Não, Boquinha, não faz isso, pelo amor de Deus. Não é assim que faz. Tira ali. Aí, foi. Foi? Pronto? Vai, Boquinha. Coloca até o pente agora. Pera aí, ó. Bastante bolinha. Vou ensinar a senhora, ó. Eu tô ensinando a senhora, hein? Ó, ó, ó. Ó, tá vendo, rapaziada, como tu faz? Vai, Boquinha. Coloca o gol pra uma cabeça. Eu quero ver que você vai fazer menos de 40 segundos, igual eu fiz. Fez 42, né, Titi? Aham. E você ainda levou um azar, ainda que a sua... A sua arma enroscou, fez 40. É, porque acaba as bolinhas. Vai. A hora que você falar, já é já. Tem que se organizar aqui. Ó, já caiu, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu te explicar. Você acabou de engatilhar, né? Pode dar o tiro. Você não engatilha ela pra baixo, porque a bolinha cai. Esse é o segredo. Entendeu? Agora sai. Não, já caiu. Tá vendo? Aí caiu. Entendeu? Não engatilha a cola pra baixo, foi por isso que as minhas acabou a bolinha. Vai, vai. Então vai, Boca. Tô dando a dica já, né? É, é assim mesmo, vai. 3, 2, 1. Valendo, moleque. E ele pega a primeira. Ó, tem uma aqui, ó. Ih! Boa, 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 boa. Já são 10 segundos, Boquinha. Vai mais perto. Vai, 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 vai. Não quer furar. Boa. Pode ir perto. Ah, não furou. Boa. 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 Bota aqui atrás. Atrás, atrás. Acabou a bolinha, acabou a bolinha, Boquinha. Parou, parou. Parou, gatilha. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Já são 31 segundos, você tem 9 segundos. Na hora que acaba, demora. Foi. Foi? A hora que você engatilhar, aí, ó. Eu vou soltar aqui, ó. Peraí, cheguei meu short. Vai. 3, 1, 2, 3, vai. É tomada de tempo. Boa. Ai. Ó, soltou. Um alto. É nela. Quase acabou. 30, 9. A bolinha caiu aqui, ó. Mate na caranhada. Boa. Quanto que parou isso? 30, 6, 7. Não, porque ela travou, né? É massa, mano. É massa. Essa é uma arma mais manual, mano. É, isso é uma arma, vamos dizer. Tipo assim, na hora que você engatilha. Você passa raiva, né? Não, na hora que você engatilha. Tipo assim, ela é mais bonita do que eficiente, né? Isso. É, é uma arma de enfeite agora. É mais de enfeite. Ela é pro meu coração. Vou deixar de decoração no meu quarto, mano. Que nervoso, viado. Esse aí precisa entrar num lugar mais fechado. Não, vou ver. Pequeno. Não, é nervoso essa arma. Mas daí ela, assim, ela fica ruim pra engatilhar. Isso. Quase acertou o porquinho da índia. Mas é massa, hein, mano? Curtiu? Pancada, mano. Eu também, mano. Nossa, mano. Quer dar um teste, Tio? Ah, eu vou dar um tirinho só pra falar que não tem. Não, dá um teste então. Dá uma mirada lá naquela lâmpada ali, ó. Vê se quebra. Aqui, engatilha, ó. Boa. Vamos ver, vamos ver. Boa. Ela é forte, mano. É boa, né, ó. Sim. O ruim dela é que ela é só muito mecânica. Por isso que a gente parou de usar ela nos caçadores. Não, não. A mira não bate. Ela acha que tem que regular, mano. Nossa, não bate mesmo. Ficou muito parada. Porra. Não, aqui, ó. Aperta aqui, ó. Tem um botãozinho. Nossa, você tá aqui assim, ó. Ó, você tá aqui, né? Você não passa aqui. Sim. Agora você passa. Não, mas é verdade. O pior que ela é feito pra isso, mano. Rapaziada, mano. Eu amei a minha arma de verdade. Igual o... Eu já tinha falado no começo. Ela é mais pra decoração de ficar no meu quarto do que a funcionabilidade dela. Porque ela é mais devagar. Imagina o Renato chegar com o rambão aqui atindo todo mundo. Eu tô com uma arma dessa. Eu acho que você tem que fazer um quadro. Fala abaixo, fala abaixo. Falei escutar. Ele vai vir aqui atirar ali na... É. Aproveitar que tá brincando. É, eu vou aproveitar aqueles homens. É, eu tomo. É a fazora que ele aproveita, né? Verdade, mano. Sempre que a gente tá gravando um vídeo de Airsoft, o Renato chega lá de cima do telhado ali, começa a dar uns pipocos em nós. Vamos até sair daqui. Olha o de pavê aqui, não é esse pavê aqui, ó. Nossa, eu tinha levado o tiro, cara. É bom, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, mano. Espero muito que vocês tenham gostado da minha nova arma. Eu só queria fazer um vídeo mostrando ela mais pra vocês, porque, como eu falei, é um vídeo muito satisfatório pra mim, muito gratificante, tá ligado? E eu queria que vocês entendessem um pouquinho da história dessa arma, igual eu expliquei pra vocês nesse vídeo. Mano, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo pra aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você quiser algum desafio com a nova Airsoft também, mano, deixe ideias de vídeo no comentário, porque eu leio todos. E se você quiser falar alguma coisa que eu leio, eu também vou ler, mano. Então é isso. Vou deixar o vídeo pra aqui. Se você gostou, valeu, falou, fui. E aí E aí E aí E aí E aí